A gente fez 20 quilômetros, por enquanto, 20.3 de média, mais ou menos. O ritmo que a gente veio lá em Foz faria, tipo, 27, 27, 28 de média, sabe? E aí, ciclistas? Bom, já vamos começar, estamos aqui com o Eduardo. Achei, achei lá na Specialized, na Bravo, já me seguia e a gente vai pedalar. O Yuri me chamou, então a gente não pode ir cruzar, né? A gente tem que ir. Novo aqui em Curitiba, não conheço nada. Estradão de chão, a gente vai pegar um bocado de terra. Eu não sei como é que é na chuva, mas estamos aí para conhecer. Estava falando para o pessoal, né? Ah, a gente vai para Curitiba. Porra, vai morrer de frio e chuva, porra, casa linda. Se a pessoa for TDAH, a hiperatividade cerebral é condição básica. Mas falei o que você estava dizendo. Ah, não, não. A galera fala, né? Isso é uma rede frio e é chuva. Tranquilo, eu estou em casa, mano. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Loco, louco. Então, para quem não sabe como usar a trava da suspensão, a gente vai usar basicamente terreno mais liso, quando você quer fazer maior força na bicicleta, seja sprint, escalada, dar uma corrida mais forte, só que quando está liso. As boas suspensões hoje, elas têm um reconhecimento muito bom em terreno irregular e mesmo na subida, então às vezes você não precisa travar não. Não, 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 não. O que é isso? Nossa Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Seja bem-vindo a Curitiba. Tchau. Ah, lá é pra saúde, né? É uma represa? É uma represa, né? Legal. Mas tem um parque também. Ah, tá. Tem um clube de canoagem lá. Legal. Tá no Havaian? Sim, que massa. Aí. Aqui o terreno é areia e pedra. O que é bom, que dá grip. Não fica aquela meleca. Pelo menos essa parte, né? Areia e terra e pedra. Não tá escorregando. Tá bem legal. Eu achei que fosse dar uma travada essa areia, mas não. Mas cara, que legal. Chove e você pode andar tranquilo. Grena bem, né? Porra. Muito bom. Quanto de altimetria que a gente faz nesses 40? Cara, no meu estravo deu mais de 500. Caralho, legal. São uns subdias íngremes, né? Aqui é Mata Atlântica, né? Mas por conta do frio tem bastante pinheiro. Vai ser bacana. AGORA. Aqui a gente chegou no Velote, ou é Velo, muita gente me falou dois nomes, mas tudo bem, conheço como Velote. Aqui é a colônia polonesa, e esse daqui é um ponto de encontro dos ciclistas. A galera falou que começaram a se reunir aqui com o tempo, e então se tornou algo específico para a galera. Vem comer, vem beber alguma coisa, faz o rolê, para aqui, ou se encontra aqui antes de fazer o rolê. Hoje está fechado, eles abrem sexta, sábado e domingo, depois a gente vai vir aqui para dar uma olhada como é que é e tal, ver o que tem de comida, bebidas. A colônia polonesa é interessante, me interessa pela comida também, vamos conhecer depois. A gente fez 20 quilômetros, por enquanto 20.3 de média, mais ou menos, é uma média que eu achei que fosse pouco para cá. Eu estou bem impressionado com isso, já comentei com o pessoal, porque cara, o ritmo que a gente veio lá em Foz, faria tipo 27, 28 de média, sabe? Mas aqui tem subida para caramba, então a tua média reduz por conta disso, você faz um esforço muito grande, e as subidas não são longas, elas são curtinhas. Então é muito louco, muito legal. Que terreno lindo! E dia 19 vai ter a inauguração de outra, uma ou duas pistas lá do Família Buscapé. Cara, eu descobri ontem que o conteúdo lá, cara, eu não sabia de estar cá. Cara, eu achei do cara... Ah, que lugar é massa, velho! Cara, e lá no... Você vai ver quando você for no Parque Aventura, lá é muito mais úmido que o Cabo da Serra. Ah, sim. Nossa, cara, por lá é muito mais úmido. Você já está... Você sabe saltar ou ainda não? Eita! Sabe? Cara, a gente precisa... Meu, próximo rolê, a gente vai na pista do Pisteó, agora a gente vai. Tem uma pista do Pisteó público. É, a gente... Manteve o ritmo do caminhãozinho. Espera essas pedras aí. Vai! Oh! 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 I'm gonna représente it. Oh! 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 Ó o carro, peraí, vai. Só a descida, aqui em Curitiba, falar que é só a descida não te deixa feliz, você sabe que vai subir depois. É, só a descida pra subir. Cara, que da hora esse aqui, hein? É o retom de sprint, cara. Deve ter alguns segmentos. Aí, esse foi o pedal, sensacional, sensacional conhecer Curitiba já. Fomos até Campo Largo, então massa, tem muito mais pra conhecer, é isso aí.